Ó, desempregada aos 61 anos, a Monique Evans fez um desabafo sobre assédio nas redes sociais. Tadinha, tá todo mundo. O que ela disse, Poliana? Olha, ela falou, viu? Ela falou que sempre foi contra o teste do sofá, sabe aquele famoso teste do sofá? Ela disse que sempre foi contra, e aí ela tá assim nessa situação hoje. Desempregada, né? Você fez teste do sofá? Fiz, fiz essa semana. Pra entrar aqui, Judite? Não, eu comprei um novo. Ah, tá. Achei que essa tinha feito teste do sofá pra eu entrar aqui no Balanço Geral. Não, o que tal? O que é isso? Mas e aí ela, o que ela tá retomando? Aí ela fez um textão enorme lá no Instagram, falou que sempre existiu assédio no meio artístico, falou também da falta de espaço pra quem tem talento, e ela falou muito, viu? Ela falou que rola muita injustiça, porque tem muitas pessoas que têm muito talento e que ralam muito, enquanto outros estão lá, estão na mídia, enfim, um monte de porcaria fazendo sucesso. Ela falou que fica a pé da vida com isso. Poxa. E ela falou também que... Desabafou mesmo. Desabafou, ela fez um texto gigante, falou que tem muita gente que trabalha por pouco dinheiro, tem muita gente que trabalha de graça, tirando o lugar de outros profissionais. E falou muito, falou que o assédio existe, porque tem muita gente que aceita em troca de um lugarzinho ao sol. Muita gente é louca pra trabalhar na televisão, pra entrar pro teatro, pra fazer alguma coisa, então acaba aceitando a sede justamente pra poder pegar um lugar, pegar um papel, pegar algum tipo de trabalho. Falou bastante, viu? Mas disse que ela tem a consciência super tranquila e que ela tá bem assim. Ela disse que ele é contra o teste do sofá e aí ela acabou assim, é isso que ela quis dizer? É isso que ela quis dizer, exatamente. Ela falou que ela pode dormir tranquila, que ela pode dormir desempregada, mas o sono dos justos. Nunca passou pelo teste do sofá. Ela disse que não. Ela disse que sempre faz contra e que ela tem a consciência tranquila. Parabéns. Do sofá não, ela tá certa. É, né? É, nunca. Nunca. Sofá não. É verdade, tia, você tá falando aí, tá escrito, sofá não, ué. Tá escrito. É, ué. Tá escrito aqui mesmo. Ela falou, ué. Ela disse.